O mais comum, no caso das empresas estatais, não é uma regra, toda regra tem suas exceções, mas na maior parte dos casos, as empresas estatais tendem a ser menos eficientes do que empresas privadas, por duas razões. A primeira delas é que as empresas estatais, normalmente, elas têm um duplo objetivo. O primeiro objetivo é fazer o que quer que seja que aquela empresa faça, supostamente da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Mas, além disso, elas normalmente são usadas como forma de política de Estado. E, à medida que isso acontece, elas criam, em vários casos, objetivos que são conflitantes com fazer o produto da melhor maneira possível, simplesmente, ser mais rentável possível para os seus acionistas, no caso, o principal acionista é o Estado. Que, no fundo, o Estado nada mais é do que todos nós, nós somos os donos do Estado. E o que acontece é que, em vários casos, o que está sendo usado não é pelo objetivo de todos nós, mas é pelo objetivo do governo que está, naquele momento específico, com o poder. A segunda razão de menor eficiência das empresas estatais é que o controle sobre as empresas estatais tende a ser mais frouxo do que sobre as empresas privadas. Porque, exatamente por não terem, normalmente, uma participação tão forte de acionistas, apesar de o Estado ser nosso, infelizmente, em especial em países latino-americanos, não é como nós agimos, nós realmente não assumimos um papel forte na América Latina de fiscalização do Estado, de cobrança do Estado, e deixar claro que o que está sendo feito lá é responsabilidade nossa também, e os benefícios também deveriam ser.